Deu aquela melhorada, né, com o rejunte preto, mas pena que isso aqui tá muito mal colocado. Se dá uma olhada aí nisso aí. Olha só. A nível de Brasil a coisa tá feia, obrigado. O pessoal não capricha mais, o pessoal não tá nem aí, ó, a largura disso aqui. Mais ou menos um centímetro, um pouquinho, é tudo assim. Ó, pulo do gato tá aqui agora, vou mostrar pra vocês, tá? Pra vocês verem como é que é. Ó a belezura, tá isso aí. Olha só. Ai, ai. Complicada a coisa. Infelizmente é assim. Ó a belezura. Ó a belezura. E, ó a belezura. Ó a belezura. Ó a belezura. Ó a belezura. Se inscreva no canal Vou dar uma dica Como que se assenta um piso cerâmico Do jeito certo aí gurizada Tem pessoas que passam a agamassa Ou só na pedra Ou só na parede Ou só no piso Isso está errado gurizada Sempre se passa Na pedra Na parede Ou no piso Ou só na pedra